Música Nessa semana lemos a praxá Vayera, que descreve um dos maiores atos de chesed do nosso patriarca Avraham. Ele está no terceiro dia depois do Brit Milah, mesmo com as dores, com todo o sofrimento que ele está, ele está sentado na porta da tenda dele para esperar convidados, para poder fazer bondade, para poder cumprir a mitzvah de Arnazat Urhim, receber convidados. E de repente ele levanta os olhos e ele vê três beduínos, três pessoas simples. Ele não sabia que se trata aqui de três anjos que estão na forma de beduínos. Então ele se levanta, ele corre na direção desses beduínos, ele recebe os beduínos com honras de reis. Então ele serve tudo em abundância, comida de reis, assim o Talmud fala, que serviu língua com mostarda, que era uma comida caríssima servida para os reis. E tudo que ele faz, ele faz em excesso, ele dá com abundância para as pessoas. Tem uma única exceção na paraxá, que fala que seja trazido um pouco de água. Quer dizer, não está escrito que seja trazida muita água e sim um pouco de água. Por que que em tudo, Abraham Avino, ele está fazendo com abundância, mas na água, a priori, ele está sendo econômico? Então os nossos sábios explicam que toda a preparação das comidas, Abraham, ele está fazendo pessoalmente. Mas a água, ele pediu para o filho dele, Ishmael, ele não foi fazer pessoalmente. Então o que a gente aprende daqui? O que Abraham Avino, ele faz pessoalmente, ele faz com rigorosidades, ele quer fazer com abundância, ele quer trazer muita carne, ele quer trazer muito pão. Então isso é uma rigorosidade que ele recebeu sobre ele. Mas quando ele vai colocar alguma responsabilidade sobre os outros, o que ele pede para o Ishmael? Me traz um pouco de água. Ele não quer sobrecarregar os outros. E assim é ensinado no Pirquia Vod, todo aquele que é amado pelas pessoas aqui embaixo, esse é um sinal que ele é amado por Deus lá em cima. E ao contrário, as pessoas que aqui não são amadas, então isso é um mau sinal de como ele é visto lá em cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser rigoroso com as pessoas. Rigoroso, a gente tem que ser com a gente mesmo. Não ser tzadik às custas de uma outra pessoa. Conto uma história famosa do Rav Israel Salanter, Zirrono Livrachá. Certa vez ele vai passar o Shabat numa outra cidade e ele é convidado por um avrejo, um estudante de Torá. E ele fala, olha Rav, você pode vir tranquilo. Eu faço todas as rigorosidades de Kachrut e no Shabat e a gente faz um Shabat maravilhoso. A gente senta na mesa, a gente canta músicas de Shabat, a gente fala a noite inteira palavras de Torá na mesa. Não se preocupa com a Kachrut, a cozinheira que fica a Shabat em casa é uma viúva de um Talmid Chacham, de um grande estudante de Torá que sabe tudo sobre Kachrut. Então o senhor pode vir tranquilo no Shabat na minha casa. Rav Salanter agradeceu e falou, olha, eu vou com uma única condição, que esse Shabat seja bem curto, seja rápido. A gente sente, a gente canta um pouco, fala um pouco de Vartorá, mas eu não quero que se estenda muito o Shabat. Então esse avrejo concordou e fizeram o Shabat com tudo certinho, mas dessa vez um pouco mais rápido. Na hora que estava terminando esse avrejo, com um pouquinho de orgulho, virou para o Rav Salanter e falou, Rav, você encontrou alguma coisa errada? Você viu alguma coisa que não está boa no meu Shabat? O Rav Salanter não respondeu para ele, falou, olha, eu posso agradecer para a cozinheira? Você pode chamar ela aqui, por favor? Então o dono da casa chama a cozinheira, aquela viúva, e o Rav Salanter agradeceu a ela, e ela falou, olha, a comida estava maravilhosa, eu quero te agradecer por tudo, e eu quero te pedir desculpas por ter causado mais trabalho. E a viúva começou a chorar e falou, Rabino, ao contrário, eu tenho que te agradecer. Toda semana eu faço aqui o Shabat, e o Shabat vai até muito tarde, e eu já estou cansado, eu já trabalho o dia inteiro, e ainda ficar aqui no Shabat, ainda me esforçando mais ainda, tem horas que eu estou com dor nas pernas. Graças a Deus, esse Shabat, foi um Shabat com o Braha, que o Senhor veio, o Shabat foi curto, e eu posso ir mais cedo para casa para descansar um pouco. Então o Rav Salanter virou para aquele avrejo e falou, você me perguntou se tem alguma falha no teu Shabat. Como que Deus pode estar contente com o teu Shabat, se as pessoas aqui não estão contentes com o teu Shabat? Então assim a gente tem que usar para a nossa vida, a gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar outras pessoas, se a gente quer fazer rigorosidades, se a gente quer fazer a mais, se a gente quer fazer com abundância, que a gente pegue sobre nós a responsabilidade, mas nunca a gente querer ser tzadik às custas de uma outra pessoa. Shabat shalom. 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 Legenda Adriana Zanotto